Vamos colocar aqui para você uma coisa que eu considero muito importante. É essa questão de abandonarmos as teorias, abandonarmos as crenças. O ser humano tem muita teoria sobre tudo. Essas teorias se transformam dentro deles em crenças. Então, nós podemos aqui também ter uma aproximação desse trabalho da mesma forma. Eu começo a ouvir sobre essa questão do eu. Dessa ilusória identidade. E logo logo eu transformo essa ideia, essa teoria numa crença. Aqui nós temos que ter uma aproximação diferente, completamente diferente. Então, quando nós entramos aqui num encontro, nós podemos ter esta comunicação. Participar juntos de algo aqui acontecendo. Esse algo não pode ser meras palavras. Nós não podemos ficar situados aqui em palavras, em ideias. E como acabei de colocar, nós gostamos de ouvir palavras. Nós gostamos de ideias. Nós temos uma programação de vida, isso desde a infância. E bem antes disso, é uma coisa de cultura humana, de estarmos sempre adquirindo alguma coisa. Ou a nível físico, a nível emocional ou intelectual. Então, nós temos uma aproximação, quando nós nos colocamos para ouvir alguém falar. É essa aproximação da aquisição. Somos criaturas muito aquisitivas. Então, nós estamos ouvindo para aprender. E aqui, para nós, aprender é acumular. Acumular conhecimento. Acumular informação. Acumular aprendizado. Para mim, a palavra comunicação aqui, ela deve ser vista de uma outra forma. Aqui, eu quero trabalhar com você essa coisa de tornar comum ou participar, não de ideias ou crenças, mas, evidenciando, na prática, a vivência daquilo que aqui colocamos. Porque, quando tratamos com você da questão do eu, estamos tratando de um assunto muito delicado. E de grande importância. Não estamos falando de algo estático, que está parado, mas de algo muito vivo, muito dinâmico. É assim que esse eu em nós funciona? Se você aprende teorias, conceitos e crenças sobre isso, isso não irá resolver absolutamente nada. A realização de Deus, a realização do seu ser, a verdade do despertar da consciência, é algo que requer uma aproximação de comunicação no sentido real, aqui. Comunicação no sentido real, aqui, é participarmos juntos de uma visão direta. comungarmos juntos de uma visão prática, vivencial, do que estamos colocando aqui. O sentido de um eu presente dentro da experiência humana é algo que precisa ser investigado vivencialmente, de uma forma prática, de maneira tal que isso seja visto por cada um de nós. Então, não se trata de uma informação que eu passo aqui para você. Você não está aprendendo comigo palavras aqui nesses encontros. Eu não sou um professor lhe ensinando teorias sobre o amor, sobre Deus, sobre a vida, sobre a consciência, sobre a ilusão do eu, desse ego. Nós estamos aqui entrando numa comunicação, num partilhar direto de uma visão única. Nessa visão única não existe eu e você. Assim, essa questão do professor perde totalmente relevância aqui quando tratamos desta questão de uma forma vivencial, de uma forma prática. Nós precisamos de alguém que nos mostre algo. Ele sinaliza, ele aponta aquilo. E você olha para aquilo que ele sinaliza, para aquilo que ele aponta. A partir desse momento, aquele que aponta algo já perde a importância, porque você está vendo aquela coisa. Aquele algo agora está sendo visto por você. Isso é o que eu quero chamar aqui de comunicação, de estarmos em real comunhão. Eu tenho chamado isso de o verdadeiro aprender. Nós não aprendemos com alguém. O problema com o ser humano é que, ao longo da história da humanidade, isso tem sido assim há milênios, você talvez tenha quarenta anos, ou vinte, ou dezoito, ou setenta, ou oitenta, mas isso não representa nada em comparação à história humana, a história da humanidade. E a humanidade, o condicionamento humano, o condicionamento na humanidade, ao longo desses milênios, tem sido assim. nós estamos sempre aprendendo, aprendendo no sentido de acumular. Acumulamos coisas, acumulamos experiências, pessoas e também conhecimentos. Estamos sempre nessa postura aquisitiva de adquirir para nós, e isso é aprender. Aqui eu coloco a palavra aprender no sentido novo. Coloco a palavra aprender no sentido de estarmos nesse ver. Já lemos muitos livros, já ouvimos muitas palestras, já adquirimos muito de objetos, pessoas, experiências e conhecimentos. E isso tem nos dado, ao longo desses milênios, apenas condicionamento psicológico, condicionamento emocional, condicionamento em todos os níveis. Essa forma de aprender não nos dá inteligência, não nos dá sabedoria, não nos dá realidade. Apenas nos mantém psicologicamente, fisicamente, emocionalmente e em outros níveis de nossas vidas dentro de uma programação de condicionamento. Aqui eu quero lhe mostrar a importância do despertar da inteligência, do despertar da sabedoria, do despertar da verdade. E isso está presente quando há um novo aprender. E esse aprender é aprender em si mesmo. Você não vai aprender isso adquirindo do lado de fora alguma coisa, recebendo de fora alguma coisa. As pessoas têm lido bastante, estudado bastante, escutado muitas palestras, e acumulado muito e continuam presas a esse velho ciclo de sofrimento psicológico, de sofrimento humano, de condicionamento psicológico, de condicionamento cultural, de condicionamento político, de condicionamento religioso. Não há amor, não há liberdade, não há paz. Aqui eu me refiro a liberdade, amor e paz. No sentido real dessa palavra, não há verdade, não há Deus. No sentido real desta palavra, o sentido real dessas palavras se torna possível quando há esse real aprender, aprender sobre nós mesmos. precisamos de um cérebro novo, dentro de uma nova aproximação de tudo que está à nossa volta e de tudo aquilo que se passa dentro de nós. Apenas um cérebro novo pode nos dar isso. Uma nova aproximação, essa nova aproximação é aprender sobre nós mesmos. Esse aprender sobre si mesmo é autoconhecimento. eu chamo isso a aproximação do autoconhecimento. É algo que é fundamental para as nossas vidas nesse instante. Nesse momento da história humana, aprendermos a arte de ser pura consciência, desaprender o modelo de condicionamento psicológico, algo que nos mantém na condição de ego-identidade, vivendo todo esse movimento de condicionamento psicológico, social, político, filosófico, religioso da humanidade. O fim disso está no despertar desta inteligência, desta sabedoria, desta verdade, desta paz, deste amor, neste novo aprender. Então, o autoconhecimento, esta aproximação do autoconhecimento, lhe permite observar todo esse movimento do eu. Esse movimento do eu é aquilo que eu tenho denominado de mente egóica. ou mente dualista. E por que mente dualista? É como funciona a mente egóica. Ela funciona carregando o sentido de uma identidade presente que se separa de toda e qualquer experiência que surge. Quando um pensamento surge, a ideia desse eu, a mente egóica em nós é aquilo que se separa em eu e não eu. Quando o pensamento surge, essa mente se separa em eu, que é o pensador, e o pensamento. Em o pensamento presente e o observador desse pensamento. O sentimento presente e aquele que está sentindo esse sentimento. A emoção está presente e alguém emocionado ou alguém sentindo essa emoção. Então, há essa dualidade. Esse dualismo, essa dualidade é o sentido de uma ego-identidade presente, típico da mente egóica, desta mente dualista, isso está presente no ser humano. Então, desde o nascimento até o túmulo, nós carregamos essa ilusão. A ilusão de que estamos pensando, de que estamos sentindo, a ilusão de que estamos emocionados, a ilusão de que estamos presentes na experiência do pensar, do sentir, da emoção, da sensação. então, do nascimento até o túmulo, nós carregamos essa ilusão, a ilusão de alguém presente dentro dessa experiência, dessa assim chamada vida. Nossa confusão de existência está presente, o sofrimento de existência está presente, o medo nessa existência está presente, a desordem emocional, psicológica, está presente nessa existência, em razão da presença desse eu. Essa existência nós chamamos de minha vida. Esse é o nome que o pensamento dá à ilusão de uma identidade presente, vivendo. Essa experiência, essa ilusória identidade presente é o eu, é o pensador. Tudo isso está dentro de uma ilusão. Então, o pensamento constrói o pensador. O pensamento imagina, idealiza, formula, cria o pensador. o próprio pensamento em busca de sua continuidade, ele usa a expressão eu, estou pensando sobre isso, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu penso sobre isso. Então, esse sentido de um eu presente, ele está presente em razão desse pensamento. então, o pensamento cria esse eu, na verdade, é o pensamento buscando continuidade nessa ideia de uma identidade, se separando, essa identidade é o eu, esse eu se separa em pensador e pensamento, em aquele que sente e o sentimento, em o emocionado e a emoção entre a ação e o autor dessas ações, isso está tudo dentro desta programação do eu, da ilusão dessa identidade separada. Assim tem sido a nossa condição de existência ao longo de todos esses milênios, nossa aproximação aqui é para nos tornarmos cientes dessa ilusão e nos desfazermos dessa ilusão pela auto-observação quando há esta aproximação dessa observação do movimento do eu você tem a possibilidade de perceber a ilusão de uma identidade criando essa separação isso requer que você esteja agora aqui presente côncio ciente de si mesmo aprendendo sobre si próprio é bem interessante colocarmos isso aqui para você é um aprender sem acumular é um aprender sem adquirir você não adquire você não acumula você não forma uma experiência para agir a partir dessa experiência porque nesse instante nesse momento o próprio experimentador não está presente nesse aprender então não se adquire nem conhecimento nem experiência nesse aprender aqui você se torna ciente de si mesmo nesta presença nesta consciência essa consciência esta presença ela não se separa entre experiência e experimentador entre pensamento e pensador acompanhe isso de uma forma muito clara toda experiência que você tem foi adquirida pelo experimentador e o que é esse experimentador é memória é lembrança essa lembrança essa memória que é pensamento está criando o pensador criando está criando o experimentador e esse experimentador é uma ideia então esse experimentador ele atua a partir de sua experiência esse experimentador é apenas o eu é ainda parte desse condicionamento então todas as experiências que você passou por elas e guardou você guardou isso na memória como parte do conhecimento do eu e é isso que dá identidade ao experimentador esse experimentador ele tem essa continuidade no tempo sempre adquirindo mais experiência mais experiência mais experiência esse experimentador é o eu é o ego esse experimentador é a memória é o sentido de alguém presente agora estamos sinalizando para você esse olhar para aquilo que surge aqui e agora para toda e qualquer experiência sem esse experimentador então não fica memória não fica a experiência não fica a lembrança não fica o sentido de um eu então essa experiência ela termina e ela não deixa sua marca não deixa sua identidade então nessa experiência estamos diante quando há essa atenção quando há esta consciência quando há esta presença estamos diante desse experimentar puro sem o experimentador nosso trabalho consiste em nos tornarmos cientes de nós próprios aqui e agora aprendermos com nós mesmos aqui e agora nos despirmos desse senso de separação que é o senso do eu então não fica o experimentador não fica o pensador não fica o eu a vida é algo que acontece agora aqui não precisamos manter essa continuidade psicológica esse condicionamento psicológico esse sentido de mente egóica esse sentido de dualidade não precisamos sustentar isso não precisamos manter isso e quando nós aprendemos esta arte de ser consciência nós estamos abandonando tudo isso abandonando essa programação que é uma programação bilinar na história da humanidade essa coisa de estarmos sempre adquirindo 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 sustentando a ilusão de alguém nessa aquisição que é o eu o ego percebam a beleza de estar diante da experiência sem o eu isso representa a morte da ilusão de uma identidade presente a morte do pensador a morte do experimentador a morte daquele que está observando que é o observador a morte daquele que está sentindo que é esse eu então a vida é algo acontecendo agora aqui neste ser consciência que é o aprender aqui e agora acontece simultaneamente a morte desse mim desse eu desse ego desse experimentador desse observador estamos juntos nisso olhar sem o eu sentir sem o eu pensar sem o eu é quando o pensamento perde a relevância o sentimento perde a relevância a experiência perde a relevância é somente a vida acontecendo nesse momento a algo inteiramente novo a algo inteiramente desconhecido estamos pela primeira vez num contato real com a vida como ela se mostra como ela se apresenta e sem esse sentido do eu tudo tem a verdade da beleza do amor da realidade desta presença tudo agora aqui não tem mais essa relevância para o eu para o ego para o mim não é mais uma aquisição não é mais uma acumulação tudo está acontecendo e desaparecendo precisamos descobrir a beleza de morrer para os nossos medos desejos prazeres e dores para as experiências com objetos com pessoas com ideias precisamos descobrir a arte de ser consciência que significa estar livre do passado desse psicológico passado esse psicológico passado é basicamente a identidade do eu já que todo conhecimento toda experiência toda memória toda lembrança todo pensamento se sustenta quando há essa ilusão de uma identidade sustentando esse passado assim uma vida nova requer um cérebro novo uma presença nova uma mente lúcida clara livre desse tempo psicológico desse possuir percebam como é importante tudo isso quando a morte chega ela não negocia conosco você não pode dizer para a morte olha eu preciso ver o meu neto crescer e me dar um bisneto você não pode dizer isso para a morte quando ela chega quando a morte chega você não pode dizer mas meu marido está tão novo ele vai terminar se casando com outra eu não posso deixá-lo eu o amo você não pode dizer isso para a morte você não pode dizer para a morte olha meus filhos são tão pequenos ainda se eu morrer agora quem vai criar meus filhos você não pode dizer isso para a morte nós não negociamos com a morte quando a morte chega tudo fica tudo desaparece a pergunta para você é podemos agora aqui já nesse instante nos aproximarmos da beleza da vida sim a beleza da vida está no fim do medo do sofrimento da ilusão de perder coisas sim a vida está presente quando não há mais essa questão da morte quando acolhemos a verdade de que não temos não possuímos já estamos psicologicamente internamente livres dessa questão da morte então podemos acolher essa questão de estar nesta vida plena que é quando estamos livres da ilusão de possuir de controlar e de tentar negociar com esse mistério porque dissociamos a morte da vida porque sustentamos a ilusão de uma identidade que é o eu o ego tendo todas essas coisas e agarrado a todas essas coisas e se sentindo vivo porque tem todas essas coisas acompanham isso podemos descobrir a beleza de estar vivo aqui agora e estar vivo é descobrir que não existe esse sentido do eu presente mais é ele que carrega todos esses medos é ele que vive nesse tempo psicológico é ele que vive nessas aquisições é ele que vive possuindo adquirindo acumulando tentando segurar tentando sustentar nesses encontros nós estamos trabalhando o fim do eu e o fim do eu é o fim da ilusão da vida e da morte desta pessoa que tem todas essas coisas aqui estamos tratando com você do fim da ilusão deste eu desse mim desse ego desse sentido de pessoa que tem todos esses planos projetos desejos e medos isso é a realização do seu ser é a realização de Deus é o florescer do amor da verdade da paz da sabedoria assim o despertar da consciência a iluminação espiritual está neste aprender a verdade de ser pura consciência em nenhum momento nós tocamos a palavra meditação mas percebam aqui que é exatamente a presença da real meditação nós temos aqui em nosso canal uma playlist sobre essa real meditação na prática é a presença dessa real meditação na prática que torna tudo isso possível então é uma playlist que vale a pena você dar uma olhada com calma é a aproximação de si mesmo pelo autoconhecimento e aproximando da real meditação na prática então nesta verdadeira real meditação esta aproximação da real meditação na prática lhe aproxima da verdade de ser consciência isso é a morte da ilusão desse eu desta mente egóica desta mente dualista desse sentido de separação entre você e a vida entre você e Deus esse é o assunto nosso aqui dentro do canal se isso é algo que faz sentido para você deixa aí o seu like já se inscreve no canal quero lembrar você nós temos encontros online encontros presenciais e também retiros onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam se isso é algo que faz sentido a gente se vê ok valeu pelo encontro a pura e direta observação lhe revela aquilo que esse mim tem para mostrar e quando você observa isso de uma forma desidentificada você está indo além desse falso centro você está se desfazendo desse falso centro isto é a meditação